Olá pessoal, estamos de volta com mais uma videoaula. Para quem ainda não me conhece, está chegando agora no canal, eu sou a Célia Águila. E nesse vídeo, como nós estamos no mês de novembro, eu resolvi gravar um vídeo muito especial, assim como eu fiz no mês de outubro, em apoio ao movimento do outubro rosa, fazendo aquele vestidinho rosa de criança, onde nós homenageamos a criança. E também aproveitei para fazer o apoio, a campanha do outubro rosa, o câncer de mama. Então, nesse mês de novembro, também nós vamos, aqui no canal, dar apoio, incentivar a prevenção do câncer de próstata. Nós estamos no mês de novembro, ele é conhecido mundialmente como o mês de novembro azul, onde em todo mundo é feita essa campanha de conscientização da prevenção do câncer de próstata. E eu preparei para vocês um vídeo, onde eu vou estar fazendo, junto com você, uma lembrancinha para a gente estar dando, ou para o pai, ou para o vovô, ou para o esposo, para poder conscientizá-lo dessa necessidade da prevenção. Então, continue assistindo esse vídeo, que eu vou estar mostrando para vocês, uma lembrancinha super fácil de fazer, para poder estar chamando esses homens aí, para a conscientização da prevenção, tá bom? Então, vamos lá. Gente, o que nós vamos fazer nesse vídeo é um pijama de malha, tá bom? Nós vamos fazer para o vovô um pijama de malha. E eu não fiz molde, tá? O que é que nós vamos fazer? Eu peguei uma camiseta de malha, tá? Vamos fazer uma caminhada aqui hoje, para fazer super rápido. E é um pijama, né? Não tem problema. Mas vai ficar bem feito. Uma camiseta de malha, também um short. Peguei um short dele, escondido. Nós vamos fazer, tirar o molde daqui e vamos fazer, tá bom? Qual é a ideia? Para fazer o apoio e a campanha, nós precisamos, qual que é o símbolo? O símbolo é o bigode. Então, eu fiz aqui, ó, o molde de um bigode, nesse papelão aqui mais grosso, para não vazar tinta. Então, nós vamos precisar desse molde. Nós vamos usar tinta para tecido, tá? Essa qualquer tinta para tecido que você tiver aí, preta, nós vamos usar. E o pincelzinho, vou usar esse aqui que eu tenho mesmo, tá bom? Porque eu vou estampar o bigode, aqui assim, bem aqui no peito da camiseta. Tá, encaixou? Então, vamos lá. Peguei a camiseta e vou posicionar ela aqui, dobrada no meio. Posiciono ela aqui na malha. Em cima da malha já cortada. Ah, eu vou cortar de uma vez só, frente e costas. Eu dobrei em quatro partes, tá? Aqui tem duas folhas, aqui tem duas folhas de tecido. Dobrei em quatro. Posiciono aqui a camiseta em cima do tecido. E vou pegar a minha carretilha e vou passar a carretilha em volta dela. Eu já fiz isso para adiantar, tá bom? Passei a carretilha, vim aqui na cava, vem aqui, ó. Em cima da cava e passo a carretilha. Aí ela vai transferir o molde da blusa para cá. Essas camisetas assim de malha, normalmente, elas não fazem diferença nenhuma de cava. Então, é super fácil da gente estar copiando. E copiei aqui o decote das costas, tá bom? Passei para cá. Então, tá aqui. Frente e costas eu vou cortar. O decote da frente é só eu descer aqui. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Tá aqui assim. Aí eu venho aqui. Pode usar a curva francesa ou então você vai a mão mesmo. Ou a mão mesmo, tá? Pronto. Fiz o decote da frente e o decote das costas. Agora eu vou cortar. Eu cortei, tá? Aqui tá as duas partes, frente e costas. Tá? Agora eu vou separar e vou cortar o decote da frente, né? Se não separar, esquece, corta e faz o decote frente e costas mesmo tamanho. Então, vamos lá. Já tá feito, né? Vamos cortar aqui. Pronto. A camiseta, o corpo da camiseta tá cortado. Agora nós vamos fazer a manga. Bom, já posicionei aqui a malha. Então, eu vou cortar as duas mangas também de uma vez só. Então, aqui tem quatro folhas de tecido, tá? Tá dobrado duas vezes pra uma e duas vezes pra outra. Então, vou pegar a carretilha e vou deixar um pouquinho mais pra baixo pra fazer a bainha, né? E vou passar aqui. Em cima da capa aqui. Pronto. Já ficou aqui. Agora eu vou cortar a manta. Pronto. Então, nós já cortamos aqui a manta, as duas mangas aqui, ok? Agora, nós vamos fazer o seguinte. O acabamento nós vamos fazer com viés. Esse viés é uma tira reta, cortada na malha mesmo, tá? É uma tira de 5 centímetros, porque eu vou usar esse aparelho de viés aqui, tá? Esse aparelho, ele é 55. O número dele é 55. A gente corta uma tira de 5 centímetros e meio. Aí, na hora que você faz o viés, ele vira um viés de 2 e meio, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou cortar a tira pra fazer o viés. Esse viés eu vou usar só no decote. Bom, eu já marquei aqui a tira do viés. Ela vai ser com 5 centímetros e meio, como eu falei com vocês, tá? Então, eu marquei aqui, ó, 5 e meio. Agora, eu vou cortar. Ficou assim, cortada, tá? Essa tira, ela não é cortada e viesada. Quando nós fazemos viés pra bater no aparelho, ela é a tira cortada no fio reto do tecido mesmo, tá? No fio da tromba. Então, não é imprensada. É uma tira assim, reta, mortal. Então, agora, nós vamos fazer o shortinho. Bom, pra nós fazermos o shortinho também, eu vou copiar um monte de shortinho que ele já tem, tá? Então, como é que eu faço? Eu vou posicionar aqui o short em cima do tecido. Vou tirar a primeira parte da esposa. Alinho aqui a linha lateral da costura. Aqui eu deixei um pouquinho mais pra baixo, pra bainha. A parte do gancho das costas é um pouquinho maior do que a da frente. Então, aqui, quando chega aqui, eu já tirei a lateral e já tirei a bainha. Agora, eu vou chegar aí pra cá. Segura aqui, né? Não sai da posição. E venho aqui. Marquei o gancho. Agora, eu vou fazer aqui, no meio das costas. Gente, isso aqui a gente pode estar fazendo desse jeito, porque é um shortinho de malha, é uma copinha pra dormir. Não tem necessidade, né? Não tem problema a modelagem da alguma. Vai ficar aquela modelagem. Mas vai ficar bom. Já falei que vai ficar bom. Então, aqui as costas. Já risquei. Aqui vai entrar o elástico, né? Então, agora, eu vou tirar a frente. Pronto. Posicionei aqui. Vou passar aqui, escala, a costura lateral. Desci aqui mesmo, então, eu desci pra bainha. Ó, a costura, o gancho da frente é menor. Então, a costura tá aqui. Eu tô deixando cerca de meio centímetro pra costura, além do shortinho aqui. porque é malha, nós vamos costurar só no verdão, tá? Então, quando você for fazer uma roupa de malha, você acrescenta só meio centímetro pra costura. Pronto. Deixa eu só conferir aqui a largura. Ó, a largura da cintura tá certa. E o comprimento deixei maior. O gancho aqui, ó, também tá certo. Agora, vamos cortar. Pronto. Tá cortado o short, né? Aqui as costas. E aqui, a frente. O próximo passo, estampar. Vamos lá? Bom, posicionei aqui, né? O molde em cima da base da blusa da frente. Eu coloquei um papel aqui no papelão pra poder não manchar a mesa, né? Essa mesa aqui é a mesa de cor pra ficar manchando de tinta. Aí, vou pegar aqui a minha tinta. Vamos ver se vai ficar bom. Bom, gente. Já pintei. Não é a minha especialidade, não, hein? Repara, não, hein? Tá pintado aqui, ó, tá vendo? Agora, eu vou, pra adiantar, eu vou tentar secar aqui com o secador. Vou ver se vai dar certo. Bom, funcionou. Sequei com o secador. A tinta já tá seca. Menos de cinco minutos, já ficou bem sequinho. Tá? Agora, eu vou montar. Eu vou montar essa roupa só no perloque. E na hora de fazer a bainha, eu vou usar colarete, tá? A mergutinha, nós vamos usar 90 centímetros de elástico. Pra fazer a cintura. E vamos fazer a bainha na colarete também. Só esse material que a gente vai estar usando pra fazer essa roupa. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês como é que fecha essa roupa na overloque. Vamos começar a montagem pelo short do pijama. Unida as duas partes da frente pela costura aqui do meio. Agora, vamos unir as duas partes das costas também pela costura do meio aqui do gancho. Já unia a mergutinha, tá toda costurada no meio. Agora, nós vamos colocar o elástico. Divide o elástico, assim, pra poder colocar cada facada, cada dobrinha dessa, numa costura da merguta. Já dei aqui o elástico, tá? Bati aqui na overloque. Ela tá toda fechada. Agora, o próximo passo e o último vai ser bater uma costura aqui na colarete pra prender o elástico. E fazer a bainha aqui na barra, tá bom? Você pode observar que a minha, ela não ficou muito franzida. Ficou bem assim, porque o robô não gosta de elástico apertando a barriga. Então, pra não correr o risco dele. Corta o elástico. Eu já deixei o elástico bem frouxinho, tá bom? Então, agora, vamos pra colarete fazer a bainha. E tá pronta aqui, pra depois a gente voltar aqui pro overloque e fazer a blusa. Bom, agora nós vamos fechar a blusa aqui na overloque, ok? Já fechei a camisa toda dos lados. Já preguei aqui a manga. Já deixei somente essa aberturinha aqui no ombro, que eu vou bater o viés, pregar o viés, né? Na colarete. Aí, depois que pregar o viés, a gente volta aqui pra overloque pra terminar de fechar. Então, vamos lá na colarete bater esse viés. Gente, agora eu vou bater o viés, tá? Aqui no decote. Eu vou usar a colarete. Se você não tem colarete, você pode usar na máquina reta a sua agulha de duas pontas. Aqui em cima você vai usar a linha, né? E na cartilha você vai colocar o fio de overloque. Aí dá certinho. Vai dar certinho também. Mas, se o ponto da sua máquina estiver todo reculado, fica muito bom. Não arrebenta, tá bom? Então, você não se preocupe de não ter a colarete pra fazer esse acabamento. Então, eu vou bater aqui o viés e mostro pra você como é que vai ficar. Eu já bati aqui o viés. Ficou dessa forma aqui. Aí, agora nós vamos fazer aqui a bainha. E, gente, ó. Acabei. Já montei as duas peças. Ficou assim o shortinho. Vem a frente. Ó, assim, uma gracinha, ó. Fiz a blusa também. Já fiz. Fiz a bainha. Já preguei aqui o viés. Eu só queria falar pra vocês que depois que a gente bate o viés, vem e fecha aqui na overloque, aí você vem na reta e dá um arrematezinho aqui pra costura da overloque não desmanchar. Tá bom? Aí ficou assim, ó. Olha aqui. Uma gracinha, né? Eu gostei. Vocês gostaram? Agora eu vou entregar pra ele. Nós vamos juntar todo mundo aqui. Vamos entregar pra ele. Vamos ver se ele vai concordar e dar um arrozinho pra vocês. Espera só um pouquinho que eu já volto. Gente, não só com ver se... Vô, vou participar do vídeo como ele já vestiu a camisa. E aí eu que agadinho aí pra vocês. Gostei da camisa. Agora é aqui. Mas se eu não gostar, eu recomendo a você se entrevistar com o nome da próxima. É o meu vídeo agora pra você. Então, eu vou dar um abraço pro amor. Ele agora vem e me chamou. Vamos lá. Gente, vocês gostaram desse vídeo? Eu gostei muito de fazer esse vídeo. Principalmente porque é uma causa muito nobre. E eu vou encerrar por aqui. Se você gostou, eu peço a você que você deixe o seu like. Também que você compartilhe aí na sua rede social. Não só pra estar divulgando aqui o nosso curso, mas também pra estar divulgando o apoio, a campanha do novembro, que é o mês azul, da prevenção do câncer de próstata. E também se inscreva no nosso canal pra você ficar atualizado de todos os vídeos que nós estamos colocando aqui. Tá bom? Um abraço. Tchau. E até o próximo vídeo.